Fala galera, Motovlog Tubarão na área Galera seguinte, São Paulo tá frio hoje hein Nessa semaninha, pra quem tava acostumado aí com o Maranhão Tamo de volta a Megalópolis Nesse frio absurdo de São Paulo, que isso São quase 8 horas da manhã, tamo aqui na Zona Sul Mais especificamente, próximo A Granja Jolieta, Santo Amaro, pra você que é de longe Santo Amaro é muito conhecido, um dos bairros antigos aqui de São Paulo Então, posso dizer isso, aqui atrás desses arranha-céus Você tem o Paraisópolis e olha o trânsito Bom, vamos filmar um pouquinho desse trânsito Deixa o seu like, se inscreve no canal Mostrando aí o dia a dia de São Paulo aqui no Motovlog Tubarão É, eu não tava com um pingo de saudade disso aqui não Pra falar a verdade Ó, já tem um carro ali meio fechando Aí eu tenho que vir pra cá Ó Já vem pra cá Vem pra cá de novo E é isso São Paulo é isso gente É tirando fina toda hora Fiquei em silêncio ali Porque eu, às vezes pra entrar em corredor Você não pode Ai meu Deus do céu Você não pode moscar muito em corredor não E é isso, vamos pegar aqui um pouquinho de corredor Na zona sul Muita seta, você tem que ficar ligeiro Abrir aqui a viseira um pouco Pra respirar um pouquinho E vamos nessa Deixa seu like Se inscreve no canal Pra acompanhar vídeos aqui Agora vai ser mais o da capital Muita coisa aí nos vídeos anteriores Do Maranhão Dia a dia Estrada de terra Muita coisa legal E agora Vai ser vídeos assim ó Asfalto A selva de pedra aí Pra você que tá longe Já vai acompanhando Deixando seu like Comenta aqui embaixo De onde que você tá vendo esse vídeo também Pra eu saber mais ou menos Até onde tá chegando Você tá acostumado a andar em corredor? Não tá? Tá achando estranho? Ou isso aqui é seu dia a dia também? Se for seu dia a dia Você vai olhar Mais um vídeo Mostrando aqui São Paulo Muito cuidado Eu sou assim gente Corredor Você não vai ver o loucão Andando aqui não Tem hora que a gente Mete um cachorro louco Como dizem aqui em São Paulo Mas No geral Tem muito amor A minha vida Muita coisa bacana Ainda pra fazer Tá ok? Então deixa a loucura aí Pra quem quer Ir dessa pra melhor Tamo junto Aqui é Sentido Interlagos Autórico de Interlagos É Muito fácil aqui De se localizar Porque eu tô na Nações Unidas Tem uns carinhas atrás Carinhas na frente Eu tô Indo assim que eu tô vendo Muita seta Principalmente quando o trânsito Para muito Galera Se você frear Se você frear Só que o traseiro Aqui nesse asfalto É chão A moto Rabeia lá atrás E você não tem frenagem Então Essa é a minha segurança Dois dedinhos Passa Pra dar uma Se precisar beliscar Né Vamos nessa Aí ó Precisou beliscar Reduzir freio Isso é São Paulo Gente Isso aqui é A maravilha Que delícia Ai que delícia E vamos aqui nesse corredorzinho A moça cautelosa Aí na frente Geralmente O pessoal tem bastante cautela Né Num geral As mulheres Os homens Só que quer morrer Bom daqui agora Aqui você vai Nessa faixa azul Né Mas o que Não te deixa Menos seguro Você precisa tá Ou não te deixa Mais seguro Quer dizer Tem que tá sempre atento Também Que os caras entram Aqui também Né Aqui é a estação Santa Mário Gente Estação Santa Mário Do trem Antiga CPTM Agora via mobilidade Beleza Você que tá assistindo Aí Tamo indo Sentindo SP Market Ali E todo dia Eu faço esse caminho Eu só tô falando Mais assim Porque pode ser Que tem gente De outra localidade Assistindo Que eu tô retornando Nesses vídeos Mais falados E tudo mais Mas Praticamente Vai ser esse caminho Que eu faço todo dia Observações diárias Aqui né É isso Deixa seu like Se inscreve no canal Vamos filmar Até chegar próximo A estação autódromo Tá bom Vai acompanhando aí O restinho do vídeo Pra você que tem curiosidade De saber como que a gente Pilota aqui na capital Ou pra você que já Pilota aqui também Já sabe como que funciona Comenta aqui embaixo O que você está achando Desses vídeos Aqui do canal Ó O caminhão tem hora Que toma um pouquinho Ó Tiraram o radar Ah não Tem o radar Mudaram o radar ali Tiraram nada não O caminhão tem hora Que ele Pega um pouquinho aqui né Da nossa via Porque Fica muito apertado Suzuki Muito louco Essa moto aí Ah o cara foi Eu fui né Pra poder andar de boa Os caras ficam te apertando Ali também Agora eu tô no contra-fluxo Então Pouquíssimo trânsito né Aqui só naqueles trechos ali Que vai lá pra Jardim São Luís M Boimirim Aí M Boimirim não É estrada Tapserica Pra lá Por isso que eu peguei trânsito Pra cá não vai ter Mas do lado contrário Lá que tá bastante trânsito Bem carregado Aqui a galera tá indo trabalhar Eu tô no contra-fluxo Voltando Antes das oito horas da manhã Então Aquela trabalhadinha Básica já De Buenas Opa Que isso Amigo Que susto Hein No contra-fluxo Que susto Opa Vamos lá. 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 Que eu passei no farol vermelho lá atrás. Não, não passei, não. Fossei na amarela, né? Mas vai aqui, né? Sei lá. Vamos 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 lá.